E a receitinha de hoje vai ser um pão de queijo com polvilho doce e já tem café. E olha que delícia, gente! Esse pão de queijo fica crocante por fora e maciozinho por dentro. Olha que trem bom! Bora lá aprender? E hoje vamos preparar mais uma receitinha deliciosa. Se você gostar, deixa aquele like aí, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Bora lá fazer? Bom, gente, eu já coloquei aqui na bacia 500 gramas de polvilho doce. Eu sempre uso esse daqui, ó. Muita gente me pergunta qual a marca que eu uso. Eu gosto muito de usar esse. E agora vamos colocar uma colher rasa de sal. Vou misturar bem. E depois de misturar bem, nós vamos ferver aqui 100 ml de óleo, aqui nessa panelinha, ó, 100 ml. 150 ml de leite, vou deixar os ingredientes certinho na descrição. E 150 ml de água. Vamos ferver essa mistura. A mistura já ferveu, vou desligar aqui, ó. E vamos passar aqui pro polvilho, ó. Vamos escaldar esse polvilho. Aí você mistura bem, pra espalhar bem o líquido no polvilho. Vamos fazer aquele pão de queijo bem gostoso, com café. E depois de misturar bem, você tem que deixar essa massa esfriar, tá? Deixe ela esfriar por cinco minutinhos. A massa já esfriou, agora vamos acrescentar os ovos. Vamos começar com dois. Vou colocar dois aqui. E dependendo do tamanho do ovo, a gente vai usar menos ou mais, tá? Vou dar uma misturada aqui, ó. Mas agora é mão na massa. Vamos amassar bem até dar o ponto certo. Me conta aí se você já fez esse pão de queijo com polvilho doce. E qual que você prefere? Com polvilho doce ou polvilho azedo? Aí você amassa bem. Vou colocar o terceiro ovo. Minha massa precisou, agora é só amassar bem. E esse é o ponto que a massa tem que ficar, tá vendo? Fica uma massa bem pegajosa, mas não gruda na bacia, tá vendo? Esse é o ponto certinho. Agora nós vamos acrescentar o queijo. Eu tô usando 300 gramas de queijo mussarela. Mas você pode usar o queijo que tiver na sua casa, tá bom? Aí é só colocar o queijo. Aí você amassa bem pra envolver o queijo na massa. E esse é o ponto que a massa tem que ficar, tá vendo, gente? Agora eu vou lavar minha mão pra gente enrolar os pãezinhos. Já lavei minhas mãos. Agora eu vou passar um pouquinho de óleo, ó. Só uma gotinha de óleo pra untar as mãos. Aí você unta as mãos assim, ó. E faz as bolinhas. Você pode fazer do tamanho que você quiser. Pode ser compridinho, pode ser tipo pão de queijo assim, ó. Ou a bolinha. Se você quiser congelar, pode congelar também, tá? Aí você pega e coloca na forma. Não precisa de untar a forma. E assente o seu forno, deixe o seu forno bem quentinho pra assar os pãezinhos. Prontinho, já enrolei todos os pãezinhos. Agora é só levar pra assar. Esses pãezinhos vão assar em forno pré-aquecido a 180 graus de 30 a 40 minutos, tá? Pode variar o tempo de acordo com o seu fogão. Olha só, gente, o resultado dos nossos pães de queijo. E já tem cafezinho, olha que delícia. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. E olha como que fica esse pão de queijo, gente. Crocante por fora e maciozinho por dentro. Olha que delícia. Bora, gente, tomar um cafezinho?